Por fim, a gente vai falar agora das memórias caches, que elas podem ter diferentes tipos de organização. Então, o que a gente viu é que as memórias caches vão ser as mais próximas ao processador. Então, a gente pode ver aqui que vai ter o processador, a memória cache, e aqui nesse barramento do sistema, ele vai se comunicar com a memória principal. Como é que são os sinais de entrada e saída da memória cache? A gente vai ter que o processador vai ter como saída o endereço que ele quer acessar, e aqui a gente vai ter dois caminhos. Esse endereço pode vir aqui pelo SystemBus, o barramento do sistema, para acessar a memória principal, e ele também vai entrar na memória cache. Então, primeiro, a gente vai verificar se o dado contém na memória cache. Se esse dado estiver na memória cache, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar ele nesse sinal de saída, esse sinal de data, e aí ele vai voltar aqui para o processador. A gente também, para saber que tipo de operação que a gente quer fazer, se é leitura ou escrita, a gente vai ter esses barramentos de controle. As memórias cache costumam ter esse esquema, a gente vai ver com mais detalhes na próxima aula. Então, considerações finais, a gente viu que as memórias rápidas vão ser menores, e as memórias grandes vão ser mais lentas. Isso vai impactar diretamente no custo por bit dessas memórias. Então, o que a gente busca com a hierarquia de memórias? A gente vai querer memórias rápidas e grandes, e a gente tem essa ilusão com as memórias cache. A gente tem a ilusão de que toda memória principal vai estar nas memórias cache sempre quando a gente quiser acessá-las. E isso é garantido graças ao princípio de localidade temporal e espacial, que a gente tem sempre uma pequena parte da memória principal salva nas memórias mais rápidas. Sempre um bloco, não somente o dado que é necessário, mas também o vizinho desse bloco, que provavelmente vão ser utilizados nos ciclos futuros do processador. E aí, como é que é a nossa hierarquia de memória? A gente vai ter da esquerda para a direita, onde a esquerda é mais perto do processador, a gente vai ter uma divisão nas memórias cache, já adiantando para vocês. Então, a gente vai ter a memória cache, que elas são divididas em níveis, L1, L2 e L3. Então, quanto menor o nível, mais rápido ela é e mais próximo ao processador ela vai estar. Então, as L1 são mais rápidas que L2, as L2 são mais rápidas que L3 e assim sucessivamente. Aí, depois das L3, a gente vai ter a memória RAM e depois vamos ter o disco, que seria, aqui no nosso caso, as memórias mais lendo. E saber como é que é a hierarquia de memória de um computador, isso vai afetar diretamente como é que é o design dos multiprocessadores. Então, tem que haver aí uma comunicação de como que é o sistema de memória que você está montando e qual é o processador que você está usando para saber se vai ter suporte ou não.